Como é que foi, como é que era a tua relação lá no começo, lá Chico Mendes e tudo mais, toda essa, aquela parada ali dos seringueiros, como é que, sei lá, eu não sei como é que foi essa parte da tua vida. Bem, eu nasci e me criei no Seringal, na Floresta Amazônica, onde eu nasci, ficava pelo Varadouro, que é um caminho aberto na floresta, dava 11 horas de onde eu nasci e morava para a margem do rio. Da margem do rio até a cidade, você ia de barco pelo rio Acre, dependendo do período, você levava ali dois dias, um dia e meio para chegar em Rio Branco. Um lugar irmo mesmo que você nasceu. Sim, bem distante. Depois, quando passou a BR-364, pela BR, onde eu nasci, ficava a 70 quilômetros de Rio Branco, certo? Fica a 70, eu tenho alguns familiares que ainda moram nesse lugar, que hoje é um projeto de assentamento do INCRA. Para te registrar, tinha que viajar tudo isso, quando você nasceu. Tanto é que eu fui ter o meu registro, acho que foi em 72 que eu fui ter o meu registro, já era, enfim, uma adolescente, quando eu tive o meu registro. E foi interessante, porque quando eu fui fazer o meu registro, aí a mulher dizia, onde você nasceu? Eu dizia, no Seringal, bagaço. Aí ela dizia, não, não diga no Seringal, diga que nasceu em Rio Branco. Eu dizia, mas eu nasci no Seringal. Não, mas isso é feio. E eu dizia, mas por que tinha muito preconceito? E ela sabia que eu estava chegando na cidade, e as pessoas iam me tratar com preconceito. Aí ela dizia isso, mas parecia para mim que eu tinha que honrar o lugar de onde eu vim, o meu pai, a minha família de seringueiros, eu digo, não, eu quero que você ponha que eu nasci no Seringal bagaço. Ela botou no bagaço, que era o nome do Seringal. Por que o nome era bagaço? Porque nesse Seringal, era um Seringal grande, com muitas colocações de seringa, muitos moradores seringueiros, mais ou menos, umas 260 famílias, que trabalhavam extraindo látex. E tinha, no barracão, na Casa Viadora, um engenho de produzir mel e de produzir rapadura, e tinha muito bagaço de cana. Então, o Seringal virou o Seringal bagaço, porque era essa montanha de bagaço de cana que tinha lá. E a colocação que eu nasci chamava-se breu velho, porque tinha uma árvore chamada breu, que tinha em abundância, tinha um maciço de breu no entorno do lugar onde a gente nascia. Que, aliás, é uma árvore que tem um fruto gostoso, que a gente pode comer, e tem uma resina muito cheirosa, o breu. Então, foi nesse lugar que eu nasci, eu fui para a cidade para me alfabetizar aos 16 anos. Eu conheci o Chico Mendes quando eu tinha 17 anos, num curso da pastoral. E ele já estava... Ele já era engajado nas comunidades de base, estava ali no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. E aí, eu estava no convento nessa época, eu queria ser freira. E depois, eu pedi para sair, fui trabalhar nas comunidades de base, e aí, eu sempre tive uma relação muito forte com a floresta, com a natureza, mas, depois desse encontro com o Chico Mendes, com a teologia da libertação, com o Clodovis Boff, aí eu passei a ter uma consciência política e ter uma militância. Eu só fui me filiar a um partido político em 1985, mas eu sempre tive um engajamento depois desse encontro com o Chico Mendes. Eu entendi. Participando da luta com ele, dos empates. O Chico era um irmão-pai para mim. A gente tinha uma diferença de idade, mas a gente era amigo e, ao mesmo tempo, ele era um mentor muito importante na minha vida. Esse movimento de sair de onde você nasceu para ir estudar lá em Rio Branco aos 16 anos, para você se alfabetizar e tal, era um movimento comum lá onde você nasceu, ou você era exceção? Foi uma exceção. Tanto é que, dessas 200 famílias, com uma média de 10 filhos por família, minha mãe teve 11 filhos. Três morreram, infelizmente. Somos oito, sete mulheres e um homem. Então, dessas 200 famílias, que eu saiba, só tenho eu que fiz uma faculdade. Os filhos dos seringalistas, os donos da Casa Aviadora, os filhos geralmente estudavam no Rio de Janeiro. Então, entendi. Mas os filhos dos seringueiros, não. E não tinha escola, não tinha delegado, não tinha hospital. Éramos nós, a floresta e os patrões. Mas eu, a minha avó veio do Ceará e ela era uma pessoa católica, praticante, e ela falava das freiras, dos padres, das missas. E a gente rezava o terço, rezava o rosário. Eu fui morar com a minha avó com cinco anos de idade. Ia fazer cinco anos de idade. E ela falava muito. E eu falava, vovó, eu quero ser freira, então. E ela dizia, minha filha, mas freira não pode ser analfabeta. E eu cresci com essa história que eu queria ser freira. Quando... A sua avó era analfabeta? A minha avó era. Minha avó era analfabeta. Meu pai não era. Meu pai fez até quase o terceiro ano primário. Ele chegou lá de onde? Ele chegou do Ceará. Do Ceará também. Tanto meu pai quanto minha mãe vieram do Ceará, se conheceram no Acre. E quando meu pai ficou viúvo, minha irmã mais velha casou. Aí eu fiquei junto com a minha avó e da minha tia, que morreu semana passada, infelizmente. Meus péssaros. É. A última irmã do meu pai. Aí a minha avó, ela sempre conhece essa história. Mas aí eu fiquei muito doente. Então eu não conseguia mais trabalhar. Nem as coisas de casa eu conseguia mais. E foi um processo muito doloroso. E eu ficava muito triste, porque eu ficava em casa. Eu gostava de cortar seringa. Eu cortava seringa com meu pai, com minhas irmãs. Ajudava a cuidar do roçado. Mas eu não conseguia trabalhar. Aí um dia eu falei para o meu pai. Pai, eu queria ir para a cidade para cuidar da minha saúde e para estudar, porque eu quero ser freira. E aí, por incrível que pareça, meu pai deixou. Meu pai era uma pessoa muito, muito especial. É muito interessante, porque ele viu ali um movimento, talvez, de quebra de um ciclo, talvez. É. Meu pai era uma pessoa fora da curva. Veio do Ceará. Meu pai tinha orgulho de ser governado pela minha mãe. No lugar em que todo mundo criticava ele. Não adianta fazer negócio com o Pedro. Porque o Pedro, quem manda nele, é a mulher. Não, então, ah, eu falei não sei o que com o Pedro. Não, então não fala com ele, não. Pergunta para a nega. Que era o apelido da minha mãe. Entendi. E o meu pai fazia mesmo. A pessoa chegava e dizia, ah, Pedro, quer vender sua galinha, esse porco, sei lá? Ele dizia, vê com a nega. Ah, Pedro, tu vai para a festa de São João, na casa de não sei quem? Ah, vê com a nega. Tudo era com a nega. E ele dizia, a única vez que eu desobedeci a nega, não deu certo. Por quê? Meu pai queria ir morar em Manaus. Porque ele queria que a gente estudasse. E quando eu ia fazer seis anos, ele vendeu as nossas benfeitorias, porque não podia vender a colocação, que era do patrão. E fomos num caminhão até Rondônia. De Rondônia pegamos uma chata, um barco de baixo calado e fomos para Manaus. Chegamos em Manaus, ficamos cinco meses, não deu certo, ele não conseguiu trabalho. Aí, um tio meu que morava em Belém, chamou para ir a Belém. Encurtando a história, fomos para Belém, chegamos lá. O preço da farinha caiu e da malva, da juta, caiu. Ficamos numa situação de muita penúria durante dois anos e oito meses. E aí, o nosso antigo patrão, minha mãe, escreveu uma carta, mandou nos buscar de volta. E meu pai dizia, olha, a única vez que a mamãe não queria sair do Acre. Ele dizia, a única vez que eu desobedeci a nega, não deu certo, deu errado. Entendi, entendi. Mas a minha trajetória foi uma trajetória assim, eu sempre tive vontade de estudar, do conhecimento. Eu fiz uma obral, educação integrada, suprativo de primeiro e segundo grau. Entrei na faculdade, em 18º lugar, no curso de História. Me formei em História pela Universidade Federal do Acre. Depois eu cheguei a entrar no vestibular para a economia. Fiz um ano ainda de economia. Mas... Parou por quê? Eu parei porque eu tinha que trabalhar, né? Eu dava aula em várias escolas. É engraçado que tem galera que não entende essa realidade, né? Eu também, eu também. Dava aula em várias escolas e eu tinha um engajamento muito forte. Então eu viajava para Chapuri, viajava às vezes para Brasileia, viajava para Assis Brasil, para Mané Urbano. Por causa da luta do movimento dos seringueiros, né? Ajudei a fundar a CUT, a fundar o PT. Então tinha um engajamento muito forte. Esse movimento dos seringueiros era um movimento muito mais para conseguir manter o meio de vida do que um movimento pró-meio ambiente, não era? Era um movimento pró-meio ambiente sem essa terminologia. Eu tinha a impressão que era para defender o meio de vida. Que era para defender assim, é assim que eu ganho dinheiro, gente, não me atrapalha. Não, era para defender a floresta mesmo. É? Era um movimento que defendia a floresta porque entendia que a floresta era a nossa... Era mesclada com a nossa vida. Entendi. As populações tradicionais não separam o seu modo de vida do território, da floresta, dos rios. Isso é um conceito meu, né? Interessante. É, e a luta, a resistência era também no campo da esquerda, porque a esquerda entendia que tinha que fazer a reforma agrária. A reforma agrária, delimitar os lotes. E os seringais, eles não obedecem essa lógica de lote. Porque as seringueiras e as castanheiras, elas estão distribuídas a liúres no meio da mata. Então, a minha casa, ela pega uma quantidade de árvore ali e a tua casa, o lote não é quadrado. Ele é, enfim... Ele é ali, a gente combinou aqui em você, né? É, eu tenho as minhas estradas aqui, você tem as suas, às vezes a gente passa bem pertinho um do outro, sabe? E, na época, o Chico Mendes dizia, não, nós não queremos que seja um lote. Nós queremos que tudo isso aqui fique do jeito que está. Porque nós queremos continuar tirando a borracha, tirando a castanha e fazendo uma roça de subsistência. A roça de subsistência, você tem que escolher, para não prejudicar as castanheiras seringueiras, que é o teu meio de vida, você escolhe um lugar que seja bem limpo, mais ou menos aberto. E aí você faz ali um pequeno roçado, para plantar mandioca, para plantar machixe, para plantar mamão, para plantar abacaxi, arroz, feijão. E você vive ali, você não atrapalha nada. É, e você... Eu, com minhas irmãs, com meu pai, com a minha mãe, minha mãe trabalhava na agricultura, meu pai na seringa, quando nós crescemos, nós fomos ajudar o nosso pai na seringa. E foi assim que nós pagamos a conta do patrão que mandou nos buscar de volta. Que, aliás, os nossos patrões eram bem diferentes dos antigos patrões. Porque foram pessoas que estudaram no Rio de Janeiro e voltaram com uma mentalidade diferente. Porque o pai deles era um sistema mesmo de escravidão dura ali, com os seringueiros. Mas os herdeiros, quando voltaram, quando ele morreu... Mente mais aberta. Tinha uma mente mais aberta. Tanto é que eles, naquele sistema, funcionava se fosse regime de semiescravidão. Como eles não tinham muito isso, o seringal deles foi um dos primeiros a ir à falência. Aí o que aconteceu? Eles venderam esse seringal para fazendeiros do centro-sul do país, que chegaram com a cultura de, ó, isso aqui agora vai virar as fazendas, sai todo mundo. E aí foi aquele movimento de expulsão. É assim que tem a luta de resistência para não sair. Aliança dos povos da floresta. Que, aliás, tivemos um encontro nacional dos seringueiros agora recente. Que o primeiro encontro nacional foi em 85. Eu tinha 27 anos. Eu não vim para o Congresso em Brasília, mas eu era uma das delegadas que ajudou a eleger os que vieram. Eu não vim para o Congresso em Brasília.